A Fiocruz está desenvolvendo um antiviral de uso oral contra a Covid-19. Repórter Beatriz Maffredini traz as informações em que fase está esse estudo, Beatriz. Tiago, fase bem inicial ainda. O que acontece é que a Fiocruz enviou para a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os estudos pré-clínicos desse antiviral de uso oral. Então, a Anvisa está analisando esses estudos e se a agência aprová-los, aí sim eles conseguem dar início à Fiocruz, a primeira fase dos ensaios clínicos. Então, aquela fase inicial desse processo. A Fiocruz se mostra bastante animada com esse medicamento. Ela diz o seguinte, que esse antiviral de uso oral, ele inibe a replicação do vírus, ele tem uma substância no RNA que confunde o vírus, ele não consegue se replicar como deveria e que, além disso, esse medicamento também ajuda no processo inflamatório da doença. Então, a gente aguarda a aprovação da Anvisa, é um processo ainda bem inicial, mas claro que toda notícia referente a tratamento de Covid-19 é boa, né? E aproveitando, eu queria passar os números da Covid-19 no país. Eu separei aqui os dados mais atualizados, são os dados de ontem, divulgados às 6 horas da tarde pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A notícia também é boa, nós temos tendência de queda, tanto no número de óbitos quanto no número de casos pela Covid em todo o país. Olha, nas últimas 24 horas foram registradas 91 mortes e 12.797 casos da doença. Quando a gente fala de média móvel, então aquela dos últimos sete dias, nós temos uma média móvel de 75 óbitos, isso quer dizer que há nove dias a gente está nessa tendência de queda, aí na casa dos 36% de queda. E a mesma coisa quando a gente fala de casos, a média móvel é de 14.140 casos, também tendência de queda aí na casa dos 20%. Para a gente dar os dados totais da pandemia, ou seja, desde que a Covid-19 apareceu aqui no país, lá mais ou menos no mês de março de 2020, nós temos, olha, 695.615 mortes desde o início, então, acumuladas. E quando falamos de caso, já foram registrados 36.677.844 deles. É isso, Tiago. É isso, Beatriz Manfredini com as informações da Covid-19. Inclusive, nós temos aqui um áudio, um vídeo de Tiago Moreno falando sobre essa situação da Covid-19. Acompanhe. Esse estudo compõe um dossiê pré-clínico, que está submetido para a Anvisa junto com outro conjunto de dados, para que essa substância possa se tornar um antiviral inovador, desenvolvido desde a sua concepção no Brasil, visando que a gente tenha mais independência nesse tipo de tecnologia que é de alto custo para o SUS. Acompanhe.